Volta às aulas, um assunto que repercutiu bastante, gerou vários questionamentos aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, porque é uma preocupação dos pais, preocupação da população quanto a essa situação. Nós vamos conversar agora com a Cleide Lopes, que é secretária municipal de educação, que vai falar um pouco mais sobre esse retorno das aulas, como que vai funcionar aqui no município. Cleide, muitos pais questionaram e estão se perguntando, vai voltar 100%? Como é que vai proceder nesse ano de 2022? Então, no ano de 2021, nós voltamos com 70% das crianças no segundo semestre e, graças a Deus, não tivemos tantos problemas. E nesse ano de 2022, nós vamos voltar 100% dentro de todos os protocolos, com todos os cuidados, porque nossas crianças perderam muito. Então, a gente está, a vida, a aprendizagem, são muitas coisas aí nesses desafios, né? Mas nós vamos tentar. Caso for necessário, a nós suspendemos, mas nós precisamos tentar porque é muita perca para nossas crianças. Caso aquele pai ou mãe não queira enviar o seu filho para a escola, como é que vocês vão proceder? Porque às vezes tem pai e tem mãe que não vai querer, não vai mandar o seu filho para a escola. Então, nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar, até quando isso vai. Então, no momento, é 100% para todos. Não terá essa opção, né? Se quer ou não, porque senão, onde vai parar a nossa educação, né? Então, nós vamos começar 100%, pedimos aí a colaboração de todas as famílias, dos pais. Nós estamos preparados com todas as EPIs necessárias para a proteção das nossas crianças. Temos o pessoal suficiente. Então, assim, todos os cuidados estão sendo, assim, debruçados para que não aconteça nada. Mas se caso vier a acontecer alguma coisa, a gente vai estar suspendendo normalmente. Mas o que nós temos até o momento é que nós vamos estar seguindo, iniciando aí dia 9, conforme tinha o planejamento do nosso calendário. Outra situação é contra a exigência do comprovante de vacinação. Alguns municípios do estado não vão exigir. Já outros vão pedir, na hora que o pai leva o seu filho presente, aqui em Rolim, como é que vai proceder? Não, nós não vamos estar exigindo. Mas nós estamos aí numa campanha forte, pedindo para você, pai, leve o seu filho para vacinar. Temos aí muitos exemplos dos adultos vacinados que, mesmo que o alto índice de pandemia está grande, mas estão fora de perigo, estão só aguardando os dias em casa, não estão tendo maiores problemas. Então, leve o seu filho para vacinar. Assim, nós juntos vamos vencer esse vírus. Hoje, mais ou menos, quantos alunos do município tem matriculado na rede municipal? Nós estamos hoje com 5.430 alunos matriculados. Um bom contativo, né, Cleide? Sim, é um bom número de crianças. Então, a responsabilidade é muito grande e essa responsabilidade é de todos. Juntos, nós vamos vencer.